A Guerreira segue vitoriosa no Seridó. Em Ouro Branco, novos apoios à Senadora do Povo, a Senadora de Lula, a Senadora de Iberê. Em Jardim do Seridó, mais festa para a Senadora Vilma na noite de sexta-feira, 20 de agosto. Não poderei ficar mais de casa e voltar em Vilma para a Senadora. A noite em Acari, a comprovação de que a vitória é do Povo, a vitória é de Vilma, Hugo e Iberê. É melhor para o Estado, é melhor para você. Vilma é aquilo que todos nós dizemos sempre, é a nossa guerreira. Eles estão certa de que é o início de uma vitória que nós vamos ter retubando no dia 3 de outubro. A CIDADE NO BRASIL